E olha só, já começou a vigésima edição do Rodel Country Bus em Rio Preto. Na noite de abertura, toda a renda da venda dos ingressos foi revertida para entidades da cidade. A primeira noite do Rodel Country Bus foi dedicada à solidariedade. Toda a renda com a venda dos ingressos foi revertida para entidades assistenciais de Rio Preto. O evento já é tradição e atrai gente do país inteiro. Estamos bem animada, como sempre. Uma estrutura boa, bonita, bem amontada e um rodeio muito bonito. O Brasil para esse ano é muito bom, eu sou maravilhoso. E todo mundo vem com o seu RG, que tem que ser apresentado na porta, o menor, o menor só com os responsáveis legais. Vamos curtir a festa com moderação, com alegria. Esta é a vigésima edição do rodeio, que deve movimentar mais de 2 milhões de reais em negócios para a região, além de fomentar o turismo. A festa é considerada uma das melhores do país e esse título não é à toa não, viu? Além de toda a estrutura das arquibancadas e do palco, vai ser aqui, nesta arena, que vão se apresentar os melhores peões em montarias em touro do mundo. O evento vai sediar uma das principais etapas do maior campeonato de montaria em touros do país. Começa mais uma etapa da PBR, o maior campeonato de touro do mundo, as melhores boiadas contratadas, os melhores peões com certeza. Nós vamos ter um show de rodeio aqui na arena. Antes do show da noite, a dupla Fidume Jeca atendeu a imprensa e os fãs. E olha que essa fã em especial chamou bastante atenção, viu? Ela tem apenas 8 anos e sabe cantar as músicas direitinho da dupla. Ele chegou no céu, dando trabalho pra Deus, escondendo embaixo das asas uma garrafa de jamel. Emoção hoje de vela pertinho dele. Foi demais, sem explicação. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento do público, desde crianças até pessoas mais velhas, jovens, adultos também. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, é uma alegria inexplicável. A emoção que o pessoal passa pra gente também, estando em casa com amigos, familiares aqui em São José do Rio Preto, é bem bacana. Fui pedir pra Deus cuidar, eu sei... Ele passou tudo, olha o que aconteceu... Ele chegou hoje na cara lá atrás, sentou o seu lado, você se orientar... Você lhe vem, você lhe guarda, você vem para a sua vida, vai ajudar... Olha só, o Cautribu segue até domingo em Rio Preto. Hoje as duplas Mayara e Maraíza, Iseneto e Cristiano se apresentam, lembrando que a entrada é paga.